De manhã cedo Faz do pregão uma trova Que já todo o bairro nota Voz cristalina que me rasga o coração Quando mostra na mão Os figos de capa rota De brincadeira sem que ela nunca se ofenda Traz-me a verenda e a sorrir sempre lhe digo Ai feiticeira não me lança Se estáis olhares Pois não tinha cautelares Um dia chamo-te um figo Ela sorri sempre picante no trato Com um sorriso gaiato Que deixa minha alma louca Pois sempre ouvi que nesta vida de brilhos Há uns que comem os figos E a outros rebenta a boca Pois sempre ouvi que nesta vida de brilhos Há uns que comem os figos E a outros rebenta a boca Pois sempre ouvi que nesta vida de brilhos E a outros rebenta a boca Pois sempre ouvi que nesta vida de brilhos Pois sempre ouvi que nesta vida de brilhos O que é isso?